Yeah, vazio, tão vazio Droga, festa, mina me deixam tão vazio Todas as ilusões me deixam tão vazio Pessoas que se foram me deixam tão vazio Mas o sorriso dela me preenche vazio Pode ver, contudo preciso te abraçar Essas luzes da cidade não me trate Nenhuma novidade, vivendo a novidade Ouço falas de lugares diferentes Tudo pra fechar com a mente Logo a minha inconsequente Ela sempre foi fluente em criar tanto problema Centralina no meu sangue pra amenizar Estourais que ofuscaram o brilho dessa vida Que eu tô pra levar O mal bate de frente e nunca chega pra avisar Girl, yeah, yeah Com você eu até podia tá bem Mas sem você eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Sem você eu tô bem melhor Droga, festa, mina me deixam tão vazio Todas as ilusões me deixam tão vazio Pessoas que se foram me deixam tão vazio Mas o sorriso dela me preenche vazio Ela é tipo faz, o meu dia fica bem melhor Nas suas casas segundo valeu Que não mata Fortalece, esse é o nosso tema Então vamos viver Bota tudo pra foder Com brinde as que se foram Liberdade, as que ficaram Os que procuraram o mal Sempre acharam Por isso hoje eu só quero paz É, eu só quero paz Meus irmãos do lado, tudo pra fechar Sonhando alto, o céu é o limite Nós andar firme e vai voar Marginal a lado, o instinto vai guiar Ele vai guiar Muitos tão roubando E nós seguem trampando Vários olhos me invejando Quem me atrasa fica olhando Pois quem é de verdade sabe Quem é de mentira A vida só agita Droga, festa, mina me deixam tão vazio Todas as ilusões me deixam tão vazio Pessoas que se foram me deixam tão vazio Mas o sorriso dela me preenche vazio